E aí galera, tudo bom? Eu estou gravando esse áudio aqui dentro do meu carro na quarta-feira à tarde menos de 24 horas após a troca do Kyrie Irving pelo Azeia Thomas Mais etc. Eu fiquei sabendo dessa troca ontem à noite quando eu estava acompanhando o Masterchef no Twitter e de repente veio essa notícia bombástica. Eu decidi então gravar este vídeo que não é um vídeo é um áudio dentro do meu carro enquanto eu dirijo praticamente um podcast que a princípio eu vou editar com algumas imagens que eu vou pegar da internet e vou publicar nessa quinta-feira às 11 da manhã quando seria o horário de um vídeo novo meu. Logo, o vídeo que já estava agendado que era um quiz sobre os emojis qual emoji é qual jogador da NBA esse vídeo vai ficar para três dias depois você sabe que eu lanço um vídeo novo a cada três dias. Então, eu vim aqui dar a minha opinião barra parecer sobre a troca entre Cleveland Cavaliers e Boston Celtics então passando mais ou menos por cima da troca como foi o Kyrie Irving com dois anos de contrato restantes foi para o Boston Celtics e o Azeia Thomas com um ano de contrato restante o Jake Crowder com três anos de contrato restante se não me engano o Ante Jijic que nem estreou na NBA ainda mais uma pick, né? uma escolha de primeiro round do Brooklyn Nets via Brooklyn Nets foram do Boston Celtics para o Cleveland Cavaliers eu faço questão de dizer os anos dos contratos porque isso é muito importante numa troca não é uma troca simples de um jogador pelo outro ou de um jogador por outros por exemplo vamos voltar à troca que levou o Chris Paul ao Houston Rockets o Rockets deu Patrick Beverly William Sam Decker e mais um monte de coisas incluindo uma pick e alguns jogadores menores para os Clippers em troca de um ano de Chris Paul isso vale a pena salientar claro além de um ano de Chris Paul tu está abrindo a possibilidade do Chris Paul assinar um contrato maior com o teu time para a temporada seguinte mas o que o time ganha efetivamente o que os Rockets ganharam foi um ano de Chris Paul por isso eu já não acho a troca tão injusta como algumas pessoas falaram disseram que os Rockets saíram ganhando bem mais do que os Clippers nessa troca eu já não acho tanto se pegarmos de exemplo outra troca a do Oklahoma City com Indiana o Paul George foi para Oklahoma City por um ano também pelo ano restante de contrato dele claro a possibilidade dele querer assinar no futuro embora ele já tenha falado que gostaria de jogar em Los Angeles para o Indiana Pacers foram o Victor Oladipo e o Domanta Sabones só que no caso por exemplo o Victor Oladipo ele tem um contrato mega caro então o Oklahoma City se deu bem por isso entre aspas ele também se livrou do contrato do Victor Oladipo por mais que ele seja um jogador razoável que põe aí quase 20 pontos por partida o contrato dele são mais de 20 milhões por ano e se não me engano restam 3 anos ou 2 anos talvez que nem eu disse eu estou gravando dentro do carro não tenho como verificar os fatos e os números enfim essa troca eu acho que tenha sido mais injusta a do Paul George indo para o para o Oklahoma City por causa que o Oklahoma City deu muito bem além de ganhar um jogador bom por um ano ele se livrou de um contrato grande que era o do Victor Oladipo agora voltando ao Cleveland Cavaliers e Boston Celtics tudo que o Boston Celtics deu não foi por um ano de Kyrie Irving foram por dois anos de Kyrie Irving então a situação é um pouquinho melhor e o que ele cedeu em troca apenas um ano de Azeia Thomas agora se apoiou na situação do Boston Celtics acabando essa temporada eles teriam que assinar um contrato max com o com o Azeia Thomas será que é isso que o Boston Celtics realmente queria construir uma franquia inteira em torno do Azeia Thomas que é um jogador que já tem a idade avançada se não me engano ele já está com 28 anos ao contrário do Kyrie Irving que tem 25 então talvez tenha sido a melhor opção dentre as possíveis para essa reformulação do Boston Celtics agora que eles tem o Gordon Hayward tem o Jalen Brown que já jogou uma temporada tem o Jason Tatum que está estreando ou o Horford já mais no final de carreira eles também tem o Marcus Morris que veio na troca pelo Ivery Bradley com o Detroit Pistons enfim eles estão construindo um time novo e talvez um jogador mais jovem três anos mais jovem que é o Kyrie Irving se encaixe melhor nessa proposta e esse contrato máximo que eles teriam que oferecer para o Isaiah Thomas ao final desse ano talvez limitassem eles nas possibilidades de conseguirmos contratar mais uma super estrela e tudo mais então todo mundo fala que essa troca foi tipo eu cheguei a ouvir aqui num podcast um jornalista que deu nota A nota 10 para o A mais para o Cleveland Cavaliers e nota F para o Boston Celtics eu não vejo nada nem perto disso falando agora do lado do Cleveland Cavaliers o Kyrie Irving já tinha falado que queria sair e isso tirava todo o poder de barganha do Cleveland Cavaliers e mesmo assim eles conseguiram a Isaiah Thomas que é para reforçar o time nessa temporada também duvido que os Cavs ofereçam um super hiper mega contrato para o Isaiah Thomas depois ainda mais se o LeBron James sair depois de um ano que ele tem mais um ano de contrato eles ganharam o Jake Crowder que é um ótimo jogador defensor um jogador wing que eles chamam que vai defender muito bem esses jogadores mais abertos os small four os jogadores dos outros times até uma possibilidade para marcar o Kevin Durant numa possível final de fazer esse revezamento com o LeBron James não sobrecarregar tanto o LeBron e mais importante do que tudo eles ganharam a escolha do Brooklyn Nets o que já me leva a crer que eles estão lidando com uma possível saída do LeBron James no final da temporada e essa escolha que deve ser uma escolha boa pois o Brooklyn Nets não tem expectativa de ter uma campanha tão boa assim essa escolha boa seria o pilar dessa reconstrução do Cleveland Cavaliers que aí poderia ser com ou sem a Zé Thomas com ou sem Kevin Love enfim eu acho que a nota para o Cleveland com certeza há com certeza há o Cleveland se deu muito bem conseguiu dado o cenário que eles tinham que era um jogador que declaradamente falou que queria sair e devido ao baixo poder de barganha que eles tinham no momento conseguir a Zé Thomas Jay Crowder antes de JIT que a gente nem sabe como vai ser como que ele vai jogar e mais uma escolha do Brooklyn Nets que vai ser uma escolha boa muito provavelmente o Cleveland se deu muito bem nota A já para o Boston Celtics longe de dar a nota F que esse rapaz do podcast falou não lembro quem era um outro tinha dado um D menos eu para o Boston Celtics eu dou uma nota B eu acho que o Boston Celtics já iria perder o Azeia Thomas ou ia ter que gastar uma fortuna para ficar com ele o Jay Crowder realmente era um bom jogador com um salário baixíssimo na casa dos 6 ou 7 milhões e teria mais 2 ou 3 anos de contrato e a escolha do Brooklyn Nets foi o que eles realmente perderam e cá entre nós o time do Brooklyn Nets deu uma melhorada boa aí nessa off-season talvez nem seja o último colocado eu acredito que o Chicago Bulls vai ser o último colocado porque o time está péssimo o clima lá pelo que eu leio está horrível mas enfim o Nets vai ser um dos 3 4 piores times da NBA o que vai dar boas chances a essa escolha ser uma das 3 primeiras nota B para o Boston Celtics porque pegou o Kyrie Irving com 2 anos de contrato 25 anos de idade e com o prime dele com o pico dele na carreira se não é esse momento ainda vai chegar o Kyrie Irving não vai entrar em declínio pelo menos nos próximos 3 ou 4 anos então eles pegaram um jogador que está no ápice que está com que tem experiência em finais 3 finais seguidas da NBA que já foi campeão e que vai conhecer principalmente que ele vai conhecer o adversário caso Boston e Cleveland se encontrem nas finais da Conferência Leste assim como todos esperam o que para mim foi surpreendente agora encerrando o assunto para não ficar muito longo o que para mim foi surpreendente é uma troca entre os dois claros favoritos a chegarem às finais de uma divisão por quê? eu acho que isso nunca aconteceu na história é difícil acontecer trocas entre superstars isso já é raro e quando ocorrem não são entre dois times que disputam vagas entre si por isso para mim foi surpreendente mas eu acho que os dois times tenham ganhado até porque eles precisavam arriscar do jeito que estava o Cavs provavelmente ia perder para a Golden State Warriors de novo e os Celtics iam perder para o Cavs de novo então o Cleveland arriscou do jeito que deu e o Boston e os Celtics arriscaram do jeito que deu para eles também boa sorte para os dois eu acho que os dois se deram bem nessa troca vamos ver se o se o Boston consegue superar o próprio time que ele trocou os jogadores e vamos ver se os Cavaliers conseguem superar os Warriors nesse exato momento eu acabei de chegar em casa entrando na minha garagem então valeu quem acompanhou aqui este podcast improvisado vocês devem ter escutado muito barulho de trânsito mas eu achei que ia ser legal gravar assim no improviso sem edição sem praticamente nenhuma edição e com essas imagens na tela aí que no momento que eu gravo nem sei quais vão ser mas eu vou colocar Kyrie Irving Azeia Thomas LeBron James e etc beleza então galera um grande abraço para vocês daqui a três dias tem um vídeo sobre é um quiz que eu gravei com os emojis cada emoji é um jogador da NBA tem coisas bem divertidas e vocês vão ver como eu fui nesse quiz dos emojis da NBA um grande abraço aí na tela agora no finalzinho vocês já estão vendo outras opções de vídeo do meu canal para vocês assistirem um grande abraço para vocês e nos vemos no meu próximo vídeo valeu valeu